Boa noite, eu me chamo Francisco. Atualmente moro em Juazeiro do Norte, mas no natural da cidade de Forquilha, onde ambas as cidades ficam no Ceará. Me mudei pra cá para trabalhar alguns meses, e com o tempo, acabei ficando aqui de vez. E eu sempre gostei de política, não é à toa que meu emprego atual é no ramo da política, e esse ocorrido que irei contar aconteceu em Forquilha, a minha cidade natal. E foi do dia em que um lobisomem correu atrás de mim. O ano era 1998, estava em época de política na cidade, e pra mim, era um período muito animado. Eu sempre ia ver os carros de som, as passeatas, os comícios, e não perdi a um. Sempre que tinha algo eu estava no meio. Era uma sensação muito boa, que fica até difícil de explicar, mas que infelizmente aconteceu um fato que mudou drasticamente a minha vida. tudo aconteceu quando eu e alguns amigos ficamos de ir no comício, em um distrito que ficava perto de Forquilha. E era bem perto mesmo, dava até pra ir a pé, só queria levar umas meia hora pra gente chegar lá. E como não queríamos chegar atrasados, preferimos pegar um pau de arara que na época a passagem era apenas um real. E ele ia e voltava com as pessoas até as dez da noite. Então foi isso que fizemos. Pegamos o pau de arara e fomos pra esse dito comício. Quando chegamos lá, já estava em uma animação tão grande, que meus amigos nos perdemos. Mas fiquei ali vendo o comício. E quando já estava perto de acabar, comecei a procurar por eles, pra gente novamente voltar no pau de arara, já que estava ficando bem tarde. Então comecei a procurar por eles umas nove horas da noite, mas nada de encontrá-los. Os procurei na multidão, depois perto das caixas de som, e nada deles aparecerem. E foi enquanto os procurava que eu soube de um forró que estava tendo perto dali. Então fui até lá pra ver se eles estavam ouvindo o forró, mas não encontrei ninguém lá. E vendo aquele forró animado, fiquei um pouco pra ver se alguém aparecia. E estava tão bom que até me esqueci das horas. Aquelas alturas já devia ser meia-noite, e praticamente não tinha mais ninguém ali, só o pessoal do forró mesmo. Então, num ato de desespero, comecei a ir correndo de volta pra forquilha. Pois os meus pais já deviam estar preocupados. Então fui seguindo por aquela BR escura tendo de iluminação apenas a lua, que brilhava bastante no céu. Enquanto eu andava, só pensava na pisa que iria levar quando chegasse em casa. E continuei seguindo o meu caminho. Foi quando comecei a escutar passos pesados vindos bem atrás de mim. E com medo de olhar para trás, eu só seguia andando. Mas quanto mais rápido eu caminhava, mais rápido aquilo vinha na minha direção. Foi então que me virei uma primeira vez. Mas não vi nada, pois estava tudo muito escuro naquela pista. Logo me virei pra frente e continuei andando. Mas aquilo continuava a me seguir. E ia chegando cada vez mais perto. E foi quando vi uma casa na beira da estrada que meti o pé na carreira. E essa minha decisão fez com que aquilo começasse a correr atrás de mim. Eu ainda sem entender o que diabos era aquilo, só continuei correndo o máximo que podia. Até que cheguei no alpendre da casa e comecei a chamar na porta. Foi nessa hora que novamente olhei para trás. E vi aquilo que estava me seguindo. Era uma coisa que parecia com um cachorro, só que muito maior. Tinha uma cabeça parecida com a de um porco. Mas a sua semelhança era a de um cão. Aquilo tinha unhas enormes. E corria de um jeito estranho de quatro. Estava vindo em minha direção. Eu sem nenhuma proteção, só fiquei parado esperando a morte. Foi quando escutei um estampido de tiro. E era um senhor que morava naquela casa. Que assim que viu aquela besta, meteu a bala sem hesitar. Após atirar na criatura, ele me colocou pra dentro de casa. Com o tiro, aquilo recuou. E não veio mais pra cima. O senhor, que foi muito bravo. Ainda ficou na porta esperando o bicho voltar. Mas o tiro o assustou. Ele então me perguntou por que de eu estar ali àquela hora. E contei de tudo o ocorrido daquela noite. E foi aí que o senhor me falou. Esse bicho que correu atrás de tu é o lobisomem. E ele só não te atacou logo porque achou que tu tivesse armado. Pois esses bichos são covardes. Só atacam mulheres e homem desarmado. Tu deu sorte dele não ter te alcançado. Se não, tu nem estaria mais aqui. Vem e olha pela janela pra tu ver o bicho. Ele ainda tá ali fora. Só esperando tu sair. Eu então olhei pra onde o senhor apontava. E vi perto de um matagal aquela coisa. Que estava de cócoras. Direto mexendo com a cabeça. Foi aí que o senhor que morava sozinho continuou falando. Essas coisas sempre aparecem por aqui. Mas ficam por um ou dois meses. Depois eles vão embora. Porque o homem que vira lobisomem tem medo que descubram a sua identidade. E se eu fosse tu, ficava aqui na minha casa essa noite. Já que ele vai te esperar até o amanhecer. Eu então perguntei se podia ficar ali. E ele permitiu. E naquela noite o senhor me contou muita coisa sobre aquela fera que estava lá fora. Disse até que sabia a sua possível identidade. Mas que não irei contar. Porque era uma pessoa muito conhecida de forquilha. E também pra não expor a identidade de ninguém. Nós ficamos ali conversando até o amanhecer. E quando menos me dei conta já estava amanhecendo. E foi aí que me despedi do senhor. E novamente eu agradeci por ter me salvado. E segui o meu caminho pra minha casa. Quando cheguei lá eu peguei muita bronca do meu pai e da minha mãe. Mas depois tudo se resolveu. E apesar do susto da noite anterior. Eu saí ileso e em segurança. Depois de mim houve alguns relatos dessa fera. Que se duvidar até hoje assusta aquela região. Sempre conto desse meu ocorrido. Mas ninguém acredita em mim. Mas embora seja difícil de acreditar. Lobisomens realmente existem. E eu dei sorte em ter saído vivo daquela situação. Pois se não fosse por aquele valente senhor. A besta da noite com toda certeza iria me matar. Sem hesitar. Opa! E aí? Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso. Muito obrigado. Me despeço de todos. E vou ficando por aqui. Fiquei com Deus. E até a próxima. Tchau.